Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que Eu preciso tanto te dizer Dizer o quanto eu gosto de você Se por acaso eu não souber falar Mamãe tum tum, mamãe tum 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 Essa canção é que vai te mostrar Mamãe tum tum, mamãe tum 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 Ela é a minha fada É minha alegria É anjo da guarda É estrela guia É um tum 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 presente Dentro da gente Ela é meu amor, minha amada Ela, ela, minha paixão Ela é uma flor, ela é delicada É um tum 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 do meu coração Tum 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 Eu preciso tanto te dizer Mamãe tum tum, mamãe tum 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 Dizer o quanto eu gosto de você Mamãe tum tum, mamãe tum tum Se por acaso eu não souber falar Mamãe tum tum, mamãe tum 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 Essa canção é que vai te mostrar Mamãe tum tum, mamãe tum 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 Ela é a minha fada É minha alegria É anjo da guarda É estrela guia É um tum 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 presente Dentro da gente Ela é meu amor, minha amada É ela, é ela, minha paixão Ela é uma flor, ela é delicada É o tum 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 do meu coração Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto o meu coração Escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações De dois corações Um só Se fez Um que vale mais que dois Outres Outres Vi que era amor quando eu te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três De novo Uma, eu te amo Uma, eu te amo, eu te amo Te amamos muito, desejamos tudo de bom e amor de você Você é a melhor mãe do mundo, agradecemos cada semana ao seu lado E eu sei que com você a gente pode cantar Feliz dia das mães Mãe, minha rainha, eu te amo muito, mãe, por tudo Feliz dia das mães Mãe, mamãe, você é meu exemplo e meu orgulho Você me trouxe a mão, ficou comigo nove meses na barriga Feliz dia das mães Te amo Oi mãe, eu fui despedida porque eu queria agradecer com todos os meus filhos Eu te amo muito e você é muito importante pra mim Feliz dia das mães Te amo mãe Te amo muito, minha filha Você é muito especial pra mim Feliz dia das mães Mãe, eu te amo Obrigada por tudo Seu amor por mim será sempre incentivo à minha felicidade Te adoro mãe Feliz dia das mães Feliz dia das mães, mãe Te amo Traz-me teu rádio E turn me up when you feel low Turn me up a little bit A melody was meant for you I like it Tentei do meu stereo Two class heroes Talk into the mood Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim